A gente não segura, quer ficar piada, então não dá. Olha aí, eles passando ali na barreira policial da G070, ali na saída pra Goianira. Olha aí, é um carro de luxo, né? Pela marca ali, é um carro de luxo. Olha aí, sem cinto de segurança. Olha aí, eles pegaram o cone utilizado ali no posto da barreira policial. Olha aí o que aconteceu, né? Só que aí, além de praticar esse vandalismo, esse crime aí, eles ainda zombaram. Não estava usando cinto, não estava fazendo nada. Olha aí, os dois, tanto o motorista quanto o passageiro sem cinto de segurança, eles passaram lá e pegaram o cone na barreira da polícia. E tinha mais gente atrás, né? Dá pra gente ouvir voz. Coloca no início aí, ouça a voz. Além dos dois, na frente tem a voz de uma mulher. Para de graça, deixa eu pegar um. Para de graça, véi. Olha aí, que barbaridade. Me dá aqui o capitão Marcos Paulo, ele está comigo aqui e vai falar. Gente, eu fico pensando o seguinte, parece que a pessoa, ela perde a noção, a noção da situação. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Olores. Bom, quando acontece um fato desse, não é uma provocação à polícia, né? É uma provocação à sociedade, né? Sim, Olores. A audácia desses marginais em desrespeitar a polícia militar do estado de Goiás não ficou impune. Assim que nós, do 1º Batalhão Rodoviário, tomamos conhecimento desse vídeo que estava circulando nas redes sociais, nós não medimos esforço em identificar os indivíduos e prendê-los. Eles foram presos onde? Eles são de onde? São da região do Nova Esperança. Olha aí, e estava num carro, pela marca ali, um carro de luxo, né? Sim, um carro de luxo. Um dos indivíduos aí é comerciante na região, muito conhecido, por sinal, né? E o outro é o funcionário dele. Mas a gente conseguiu prender os dois e apresentar a justiça. Agora, adiante disso, eles foram levados para a delegacia. O que aconteceu com esse caso? Bom, assim que nós identificamos eles e rezamos as diligências e conseguimos prendê-los, nós encaminhamos os dois à central de flagrantes, onde foi autuado pelo artigo 155 e durante essas diligências nós encontramos também uma porção de droga, né? E lá também foi autuado pelo crime de uso de drogas. Agora, é um caso atípico ou isso já aconteceu na região? Não, é um caso atípico. A Polícia Militar não tolera esse tipo de respeito, até porque não respeita, como você mesmo disse, não é um desrespeito só à Polícia Militar, é um desrespeito à sociedade, é um vandalismo, é uma chacota e nós não toleramos isso e foi dada a resposta imediatamente. O crime ocorreu ontem pela manhã e ontem à noite a gente conseguiu prender os dois indivíduos. Certamente estavam voltando de baladas, né? Porque estavam até com um copo de bebida na mão. Sim, conforme foi relatado pelos mesmos, eles tinham passado a noite na balada e estavam voltando para suas casas. Qual que é o recado que fica para quem tentar fazer isso aí também, capitão? Bom, o recado que fica é que nada fica impune. A Polícia Militar do Estado de Goiás já está atenta a todos os movimentos e a Polícia Militar do Estado de Goiás é a melhor polícia militar do Brasil. Então, os indivíduos, pode ser crime de menor potencial ofensivo, pode ser um crime de furto, pode ser um roubo, roubo a banco, não entra, a Polícia Militar não está aí para brincadeira. Nós não somos amadores, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Parabéns, viu, capitão, pelo trabalho. E eu repito, eu nem chamo de brincadeira, porque você está longe de ser uma brincadeira, é um crime mesmo. Isso aí, gente, olha, pegaram os cones utilizados ali na barreira, cara, na barreira da GO 070, na saída para a Goianira. Ou seja, eu estou falando com o capitão aqui, mas eu estou falando diante de um Estado. Ele representa, não só a farda dele, ele representa o poder do Estado para nos defender, para colocar ordem na sociedade. Então, na verdade, quando faz uma chacota dessa, está fazendo uma chacota com a sociedade. Então, isso não pode ser tolerado. Parabéns, viu, capitão? Parabéns pelo trabalho. Mostrou para esses dois aí que não adianta sair brincando com coisa séria, que a Polícia de Goiás é polícia séria, e agora eles vão passar, no mínimo, a vergonha de ser preso, e agora vão ter que gastar até com o advogado para tentar se defender. Parabéns à Polícia Militar de Goiás, parabéns às Polícias de Goiás. Aqui, bandido ou pessoas que tentam zombar das autoridades, não tem vida, não tem muito sucesso, não, viu? Parabéns, capitão. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos.